Não parece haver consenso entre a Casa Branca e o secretário de Estado norte-americano em relação à Coreia do Norte. Um dia depois de Rex Tillerson ter garantido que os Estados Unidos estavam dispostos a dialogar com Pyongyang, um responsável da administração de Trump afirmou que só haverá conversações entre os dois países depois do regime de Kim Jong-un mudar de comportamento. Esta é mais uma demonstração do manifesto desacordo entre o presidente e o chefe da diplomacia norte-americana. Tillerson afirmou na terça-feira que as negociações vão continuar até cair a primeira bomba e disse mesmo que o diálogo pode acontecer sem condições prévias. Uma declaração aplaudida pela China e pela Rússia. Já Trump parece estar pouco disposto a sentar-se à mesa com os norte-coreanos. A tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte atinge nesta altura os níveis mais elevados das últimas décadas, com Pyongyang a realizar cada vez mais testes nucleares e Washington a fazer cada vez mais manobras militares na região da Península Coreana.